E aí, você tá aproveitando a Black Friday? Eu aproveito, porque eu adoro um desconto e gosto de comprar as coisas com desconto. Então eu espero quando entra uma promoção assim pra comprar as coisas que eu já tava namorando. E lá no mulhercafa.com também tá com 50% de desconto. É só você usar o cupom CAFA50 e clicar no botão validar na hora de finalizar o seu carrinho de compras. Que você vai obter 50% de desconto em todas as palestras, cursos de áudio, vídeo e e-books do site. Tá lá, mulhercafa.com, Black Friday 2023. Hoje a gente vai desmistificar o processo de criação. Esse processo que nos dá tanta dúvida e que faz muita diferença na nossa vida. Eu vou começar explicando pra você o processo mecânico. São três passos, na verdade, né? O primeiro é o processo mecânico. O que é o processo mecânico? É o processo de criação em si. Como é que funciona, Fernanda? Assim, ó. Eu penso naquilo que eu quero. Eu penso no meu desejo. No meu desejo de alma. Aquilo que verdadeiramente eu quero. Eu quero um bom relacionamento. Quero ser feliz no amor. Quero ter uma relação bacana. Quero poder viajar. Fernanda, eu quero aquele trabalho maravilhoso. Onde eu vou me sentir super realizada. Que eu sou louca pra fazer isso. E de quebra ainda vou ganhar dinheiro. Você paga pra fazer algo que eu simplesmente amo, adoro. Fernanda, eu quero comprar aquele carro que é o carro dos meus sonhos. Eu sou louca pra andar naquele carro. É o seu desejo de alma. Não importa aquilo que seja. Eu penso aquilo. Eu sinto aquilo na hora que eu penso. Meu coração se expande. Eu adoro pensar na questão. E na sequência, o que eu faço? Eu solto. Eu solto pro universo. Adoro essa parte. Soltar para o universo. Soltar. O universo vai cuidar daquilo que eu desejo. Maravilha. Nota 10. O segundo processo é um processo interno. Na verdade, aí começa o problema. Por quê? Porque o processo interno, ele inclui a primeira coisa chamada valor. E é o valor meu interno que precisa combinar com aquele valor do meu desejo. Então, os dois valores precisam estar alinhados. Os dois valores têm que estar na mesma frequência. Os dois valores precisam estar iguais. E aí, onde começa a questão? Porque, primeiro, valor, Fernanda, eu nem sei o que é isso. Fernanda, valor. Eu acho que nem eu tenho valor. Como é que eu vou ter um valor de uma coisa que eu quero ali? Eu não sei nem identificar isso. Já começa a questão aí. E mais, já que eu não tenho valor comigo, já que eu me sinto um cocô cósmico, já que eu me sinto, assim, uma coisa insignificante na face dessa terra, já que eu acho que eu não sou, assim, uma pessoa para ser levada em consideração, ou respeitada, ou sei lá o quê, que caraminhola eu tenho na cabeça, no passo um, que é o processo mecânico, quando eu falo em soltar, o que acontece normalmente aqui? Vem uma série de pensamentos. Quem sou eu para isso? Eu não tenho condições. Isso é muito difícil, é impossível. Nenhum homem presta. Eu não tenho dinheiro para nada. Ganhar dinheiro é muito difícil, para isso que eu quero comprar. Os homens, os bons já estão todos casados. Vem uma série de pensamentos ruins, ou seja, a crença no mal. Por que a crença no mal? Porque eu estou com o mal aqui dentro de mim. Eu sei que você acha que não. Eu sei que você é uma pessoa do bem, mas com relação a esses assuntos, você tem crenças ali dentro, né? Você acredita em coisas que acabam fazendo com que o teu valor vai lá para baixo. E se meu valor vai lá para baixo, eu não consigo combinar o meu valor interno com o valor daquilo que eu quero. E aí vem a questão do passo três, que é o processo de esquecimento, que é fundamental para o processo mecânico e o processo interno funcionarem a contento. O que é o processo de esquecimento? É um processo complicado. Por quê? Porque você tem que jogar fora tudo aquilo que te ensinaram, tudo aquilo que você escutou, tudo aquilo que você viu na sua vida, tudo aquilo que a professora do primário te falou, tudo aquilo que a tua mãe te falou, sua avó te falou, sua tia te falou, tudo aquilo que você escutou, aquela pataquada toda, você tem que jogar fora. Isso é muito difícil. Olha só, eu fui criada, gente, em colégio católico. Então, é óbvio que as freiras, elas procuraram passar os melhores ensinamentos, de acordo com os dogmas católicos. Tem coisas corretas e coisas boas? Tem, mas tem coisas que não tem o menor fundamento. E eu questionava isso. Eu questionava o porquê disso, o porquê que é assim, o porquê que tem que ser assim, porquê que só o pobre terá o reino dos céus? Eu não concordava com isso. Qual que é o problema do rico? Então, o cara ficou rico, ele não vai pro céu. Ele não vai entrar no reino de Deus, porque ele ficou rico. Então, é o quê? Uma maldição ser rico? Eu questionava isso, eu era criança. E adivinha qual que era a minha nota na aula de religião? Não era nota, né? Era aquele insuficiente, regular, bom, muito bom e excelente. Ótimo, uma coisa assim. Adivinha com o que eu via regular? Nunca vim com o insuficiente, mas regular era constante, assim, pra mim. Por quê? Porque eu questionava aquilo, eu não conseguia aceitar esse tipo de questão, entendeu? Eu não conseguia aceitar esse tipo de afirmação. Então, chegou um momento da minha vida que aquilo ficou muito mais forte, no sentido de, você vai pra vida adulta, você começa a viver uma série de coisas e você começa a ver que, de repente, aquela pessoa que tá próxima a você, que não é alguém, assim, como o mando figurino, do jeito que você imaginou, mas, no entanto, ela, do jeito torto dela, ela consegue as coisas. Eu não tô falando aqui, gente, de pessoas que passam a perna nos outros, puxam tapete, fazem coisa errada. Não, tô falando de pessoas normais, como eu e você, tá aqui na vida tentando aprender, tentando sobreviver, tá? Então, você percebe que aquela tua colega, que nem é muito assim, ela consegue as coisas e você não entende por que você é muito melhor, tem muito mais qualidades e não consegue. Então, eu cheguei nesse ponto de começar a me questionar essas coisas, eu cheguei no processo de esquecimento. Eu falei, eu tenho que começar a jogar tudo fora que me ensinaram. Então, eu peguei os ensinamentos, certos ensinamentos da minha mãe, óbvio que foram ensinamentos que a minha avó também passou pra minha mãe, que a minha bisavó passou pra minha avó, que passou pra minha mãe, que passou pra mim. Então, são coisas que vêm sendo passadas de geração em geração. São coisas que são colocadas na televisão pra gente. Me admira muito, a pessoa entra num portal de internet e fala, não, tá lá, Fernanda, a notícia está lá. Eu falei, tá, mas quem escreveu essa notícia? Essa notícia é verdadeira? Isso procede? Ou alguém mandou colocar isso? Então, assim, eu passei a questionar tudo aquilo que eu leio, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu presenho. Eu tô questionando. Será que é? Será que não é? Será que é assim? Será que não? Vamos questionar. Não é porque fulano tá falando ou porque tá escrito num livro que eu vou acreditar. Então, nesse momento, eu comecei a jogar fora essas crenças erradas que me ensinaram. Eu joguei fora. Esqueci. Ah, porque minha mãe... Esquece a mãe. Ah, é porque meu avô... Esquece o avô. Você tem que começar a se desprender disso. Por isso que eu falei que é um troço complicado. Porque muitas vezes é algo assim, é de sangue, né? Coisas que a gente precisa se desprender, que a gente precisa... Eu não tô falando que foi ruim. Foi ruim do ponto de vista prático, do ponto de vista da prosperidade, do ponto de vista das coisas que você quer pra sua vida. Porque você pega um caminho totalmente errado, totalmente torto, que vai no oposto daquilo que você deseja. Mas a família, a mãe, a avó, a professora da escola, pra elas, quando elas ensinaram isso pra você, quando elas falaram isso pra você, elas estavam procurando fazer o melhor trabalho. Agora que você é uma adulta, você é um adulto, você vai começar a questionar essas coisas. Então, eu comecei a jogar fora isso. Comecei a jogar fora as crenças, automaticamente o meu interno, o meu valor interno começou a mudar, porque a minha visão de vida começou a mudar. E aí, a minha visão começou a se alinhar com a visão do meu processo mecânico. Então, você percebe que foi assim, foi o contrário, né? Normalmente, a gente vai direto pro processo mecânico. Aí você pensa, aí eu tenho bloqueio, Fernanda, eu tenho crença, eu tenho coisa... Aí você vai pro interno. Aí depois você vai pro esquecimento. Aí você percebe que no esquecimento, você volta os passos. E aí que funciona. Por isso que eu chamei esse vídeo aqui de desmistificando o poder de criação. Porque o poder de criação funciona exatamente assim. Nesse momento agora, numa questão específica, eu tô no processo de esquecimento. E eu confesso pra vocês, anos de prática, anos de estudo, anos trabalhando com as pessoas. E não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. É difícil, principalmente com aquilo que é muito caro pra gente, com aquilo que é muito importante pra gente. Mas calma que eu vou conseguir. E quando eu conseguir, eu vou vir aqui contar pra vocês. Um beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto